Música Olá, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E hoje com uma super novidade Juntamente com a presença do Pastor Gil Que está aqui conosco A paz do Senhor, Pastor Gil, seja muito bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia Paz do Senhor, Pastor Elisângela Que prazer poder estar aqui nesta manhã, neste programa Sabendo de 19 anos já É uma grande honra, uma grande alegria Deus abençoe E Deus abençoe a você também, querido ouvinte Que está ao alcance desta emissora E deste programa nesta segunda-feira Deus te abençoe ricamente Amém O Pastor Gil, ele é responsável pela distribuição e divulgação do filme Quarto de Guerra Ele vai estar falando conosco um pouco sobre esse filme Ele vai estar falando sobre a sua divulgação É um filme que tem sido um marco fora do Brasil Tem alcançado já milhões de pessoas E com certeza no Brasil também não será diferente Não é mesmo, Pastor Gil? É verdade, Pastor Elisângela Esse filme tem surpreendido Desde o seu lançamento nos Estados Unidos Ele foi produzido pelos irmãos Kendrick Os irmãos Kendrick são os mesmos autores do filme A Prova de Fogo Desafiando os Gigantes Corajosos E agora com o filme Quarto de Guerra Uma história muito interessante Da senhora Clara Uma experiente mulher de Deus e mulher de oração Que ela recebe um agente imobiliário Na sua casa para uma avaliação E ela logo percebe uma oportunidade De poder ensinar esta jovem senhora Como orar e ganhar o seu casamento A sua família Sendo restaurada pelo poder transformador de Jesus E este filme tem como frase Como tema principal A oração Uma arma poderosa Por isso o filme Quarto de Guerra Ele nos Estados Unidos Com seu lançamento em agosto 28 de agosto Em menos de um mês Ele nada mais nada menos Conseguiu levar oito milhões De americanos aos cinemas Foi uma grande bênção E agora a Cancion Adquirindo os direitos deste filme A Cancion é um ministério do Marcos Witt Que atua em toda a América Latina e Brasil Ela adquiriu a distribuição deste filme Já lançamos também no México Na Colômbia No Chile Na Argentina E agora chegou a vez do Brasil Estamos nos mobilizando E estou aqui nessa maravilhosa cidade de Manaus Com esta missão de poder divulgar E trazer este filme Até vocês Então estou muito alegre Por esta missão E tenho certeza que Deus irá nos surpreender Com este filme Quarto de Guerra Que você não pode perder Será uma grande bênção para você Sua família E também para poder evangelizar seus amigos É verdade, Pastor Gil Nós temos um trailer, né Pastor Gil Para poder colocar no coração Das pessoas que estão nos vendo nesse momento O desejo de poder estar Vendo esse filme sendo abençoado Nós queremos colocar o trailer no ar Podemos ver nesse momento? Você foi um bom fata Eu quero ser um bom fata Vou ser um bom fata Vamos, vamos, vamos Não, não, vamos E você sabe o que? Eu pensei que a sua rotação Routine foi muito bom Eu só pedi a notificação que você move money e você vai saber que você tem a checking account. Can we talk about this later? Você deve ser a real estate agent. Bom, é tão bom te conhecê-lo. Deixa eu mostrar você a casa. Essa é a minha favorita em casa. Eu chamo a minha rua. Você escreveu para cada área de sua vida. Dessa estratégia. Eu surei poderia usar algum disso. Tony, você deve ir para a practice amanhã. Eu vou sair de casa amanhã. Quando você vai me dizer? Eu só vou dizer. Tony! Como é meu favorito? Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu gostei de viver em sua casa. Quando meus pais estão juntos, eles só falam. Eu não posso conseguir a pass de você. Seria fácil de batizar a cat. Eu só preciso de você para um pouco de cinema. Uma coisa que nós fazemos bem, é a luta. Você não quer que o World War 3 se despegue em sua casa. Não, não, eu não. Só porque você é uma de você. Não, eu não. Não, eu não. É hora que você te derrubar o mundo e lutar por seu mal. Senhor, nós precisamos de um esforço de creadores. Senhor, nos chamar para a batalha. Praia o seu sangue, praia o seu sangue. Aleluia! Pelo pedacinho do trailer, pastor Júlio, nós já podemos sentir o sucesso que esse filme será no Brasil. E nós já estamos aguardando a estreia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a estreia aqui no Brasil. Sim, com toda certeza. Esse trailer, ele já é uma arma poderosa, se é que podemos dizer. Porque ele já abre os nossos corações com esta voz da senhora Clara, com este clamor, com esta convicção através da oração deste clamor. E sabe que este trailer, pastor Elisângela, ele já alcançou no Brasil um milhão de visualizações. Estamos muito bem com esta campanha nas nossas redes sociais. Uma bênção. Muito bem, vamos então a estreia deste filme. Eu espero que você esteja bem atento para que você possa também nos apoiar, que você possa ir ao cinema. Eu gostaria até de fazer este comentário, que o cinema, ele é uma ferramenta tão importante, mas que durante tantas décadas, pastor Elisângela, teve a serviço do inimigo, com tantos filmes destruindo as nossas famílias, destruindo os nossos jovens com a violência, com a pornografia e tantas outras coisas ruins para a nossa sociedade. Mas como Deus é tremendo, ele está transformando agora esta ferramenta para o louvor, 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 ficar à família. Então nós devemos aproveitar bem esta oportunidade. E você pode nos ajudar, indo assistir o filme, para que a sua vida seja abençoada, e para que você também coopere com a audiência deste filme. porque os três primeiros dias, pastor, é muito importante que os cinemas estejam cheios, lotados, e você solicitando o filme, porque quando ele vai bem nos três primeiros dias, os exibidores, então, permitem que ele fique um mês em audiência, e isso para nós é muito importante, porque o nosso objetivo é que não só aqui em Manaus, mas como será um lançamento em todo o nosso Brasil, você pode procurar lá no site, na rede Cinépolis, e também nós vamos dar informações importantes, como o nosso Facebook, Quarto de Guerra, só você ir no seu smartphone, no seu computador, e vai lá no Facebook, Quarto de Guerra, e você tem todas as informações, e temos também o site, www.quartodeguerraofilme.com.br, e você terá todas as informações do filme que vai ao ar agora, nos cinemas, 3 de dezembro, numa quinta-feira, você pode procurar na sua cidade esta rede, ah, pastor, mas vai ser só na rede Cinépolis? O lançamento, sim, o lançamento é uma exclusividade, nós temos com esta rede, muito importante, mexicana, pelo trabalho que já existe com a Canchon, nos outros países da América Latina, e será aqui também no Brasil, mas nós temos certeza que isto irá crescer muito, e aí será uma segunda fase do projeto, mas não deixe de assistir, você que nos ouve de todas as cidades deste querido estado, você pode ir ao cinema e adquirir este ingresso, procurar onde tiver uma rede Cinépolis, vai estar no dia 3 de dezembro em cartaz este filme, não perca esta estreia. E também é importante, né, pastor Geu, enfatizar que devemos também, né, convidar os nossos amigos, não é verdade? Sem dúvida, muito bem lembrado, né, você que muitas vezes tem uma amiga, um amigo de trabalho, ou não, que está passando por uma dificuldade, um relacionamento em casa, este filme é uma ferramenta poderosa para poder abençoar, e talvez você que tenha dificuldade, como todos nós, de levar um amigo à igreja, olha aí, você vai levar um amigo no cinema, já parou para pensar nisso? E eu tenho certeza, agora, você precisa abençoar ele, porque ele não vai ter coragem, ah, mas eu vou pagar para ir no cinema, não, não, eu quero te abençoar. Eu pago esta entrada para você, e você vai fazer algo tremendo na vida do seu amigo, tenha certeza disto. Eu já tive o privilégio, pastora, de poder assistir esse filme esta semana, para um teste, nas salas, numa das melhores salas de cinema, né, em São Paulo, no JK, e eu fui impactado, o filme está perfeito, ele está dublado. Eu já estou ansiosa por esse dia. Eu tenho que saber comunicar bem nesses minutos aqui, né, ele está perfeito, a sua dublagem, aqui você acabou de assistir ele aí na sua televisão agora, de uma maneira legendada, mas fique tranquilo, a gente teve esse cuidado de fazermos um bom investimento, para podermos, não só traduzir, mas dublar, para que você tenha 100% de aproveitamento. E ficou muito bom. Eu, dizem que é um pouco complicado essa questão do homem chorar. Mas eu chorei muito, pastora, muito, porque... É a presença de Deus, também. A presença de Deus, numa sala de um cinema, e eu comecei a imaginar, pastora, quantas vidas não serão edificadas, não serão restauradas, numa sala de cinema. Isso não é tremendo? Eu creio nisso. É tremendo, queridos. Pensa nisso, uma ferramenta poderosa. E eu tenho certeza que será a bênção para a sua vida. Convide uma pessoa. Com certeza. Eu e a minha família estaremos lá no dia 3 de dezembro, assistindo a estreia desse filme. Pastor, nós queremos agradecer a sua presença. Foi uma honra ter recebido, nesse dia, a sua presença aqui. E nós cremos que muitas vidas, pastor Gil, serão tocadas por esse filme. Nós glorificamos ao Senhor, por existirem pessoas, como o Senhor e outras mais, que trabalham em prol da palavra de Deus ser propagada para o mundo inteiro, através do cinema, como o senhor falou no começo. O cinema é uma ferramenta em que, antes, o inimigo usava muito. Mas hoje nós vemos a transformação que tem sido no cinema. Nós queremos agradecer a sua presença. E ficamos felizes por estar aqui com o Senhor hoje. Eu é que agradeço, pastor Elisângela, por conhecê-los, pelo privilégio, a honra, e de saber de um programa como este. Me impactou 19 anos, abençoando as pessoas do nosso país, a você que está ao nosso alcance desta manhã. Assim que uma alegria e uma honra para mim poder estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado à irmã, muito obrigado a este programa, a outra nossa pastora. A pastora Raquel Santos. A pastora Raquel. Com certeza ela também está muito feliz. Pastora Raquel, muito obrigado. Eu não sei se você vai estar com a gente hoje mais à noite, mas com certeza eu vou deixar aqui também já alguns ingressos aí para esta equipe maravilhosa aqui, para poder estar no cinema e não perder a oportunidade de assistir a este filme. Que Deus abençoe, pastora Raquel, pastora Elisângela, que está muito bem aqui neste programa. Parabéns. Que Deus te abençoe e que este programa, o Senhor, possa continuar usando a vida das irmãs poderosamente para levar a sua palavra e abençoar o seu reino, para a sua honra e glória. Deus te abençoe, queridos, que estão me vendo aqui neste programa, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com a palavra de Deus. Hoje com o tema, no livro de Lucas, capítulo de número 24, falando sobre saindo do caminho do fracasso. Vamos para o intervalo? Paz de Deus pra mim.